Senhor amado, Deus eterno, Deus de amor e de misericórdia, ó Pai querido, Pai eterno, rogamos, ó Pai, nesse momento, nessa madrugada, sim, Senhor, nessa madrugada, Pai amado, Pai querido, a Tua Palavra nos garante, ela nos respalda, ela nos dá o fundamento, o alicerce, a garantia, a certeza de podermos estar agora nesse momento. Diante de Ti, ó a Tua Palavra, ó Pai, através do grande rei Salomão, deste grande monarca, deste grande estadista, este homem, ó Pai, que esteve à frente do povo de Israel, na direção do povo, na administração, ele relata lá em Provérbios, em um dos seus escritos, em um dos seus livros, relatando, dizendo, propagando, Provérbios 8, verso 17, Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. Ó Pai, ó Jesus amado, nós nos agarramos a esta palavra, nós abraçamos esta palavra agora, Senhor, Com toda convicção, nós nos agarramos a ela agora, Senhor. Ó Pai, Tu ama, sim, Senhor, Tu ama quem Te procura de madrugada, nós encontramos ao Senhor de madrugada, Então, estamos aqui, Senhor, firmes nesta palavra, ó Pai, nessa madrugada, Senhor, nessa madrugada, a Ti rogar, a clamar a Ti, a suplicar o Teu favor, a rogar a Tua manifestação, ó Pai. Ó Senhor amado, venha manifestar, venha agir, venha realizar agora, Pai, agora, 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 vai fazendo agora, Senhor. Vai realizando agora, vai concretizando agora, vai mudando agora, vai transformando agora, vai revertendo o quadro agora. É agora, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, está em Provérbios 8, 17, Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão, me encontrarão, me encontrarão, e nós estamos aqui para Te encontrar, Senhor, nesta madrugada, ó Pai, por isso apresentamos a Ti, ó Pai, a cada vida, a cada pedido, a cada petição, ó Deus, a cada súplica, Pai, atende, atende conforme a Tua vontade, conforme a Tua vontade, Pai, realiza, é o que nós Te pedimos, é o que nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.